Eu te batizou, não vai a lugar nenhum É nem que se selado, tem que estar do carimado apalhado Fala do lado, se quiser voar, se quiser voar Pra lua, pra terra, pra terra, pro sol, a identidade Vai já pro seu foguete, vira já pergunte Dessa vez do que? Sim, sim, sim Eu te batizou, não vai a lugar nenhum O que eu queria mesmo era ir por vocês Mas aqui eu não posso, vou viajar até outra vez O que eu queria mesmo era ir por vocês O que eu queria mesmo era ir por vocês Eu testo na padeira mais alto We need to confio E o meu